Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. E esse é mais um quadro F News, com notícias e novidades do mundo da fotografia. E nessa edição, um sistema de inteligência artificial que dá choque em você na hora certa para fotografar. Não é fake news não, é sério, existe mesmo. Um monopé com elevação a gás. E o novo trabalho de Von Wong. Até porque vocês sabem que eu sou fã pra dedéu de Von Wong, então qualquer coisa que o cara fizer eu vou falar aqui. A Canon inaugura o seu canal de fotografia para Iniciantes. Então acabou meu espaço no YouTube. Um artista barra maluco aí, ele utilizou um sensor acoplado a um sistema de inteligência artificial que analisa a imagem real com uma série de cenas no seu banco de dados. E quando esse sisteminha de inteligência artificial achar que é o momento certo para você fazer a foto, ele vai te dar um choque. E esse choque você ainda pode regular, de intensidades baixas até muito altas. Segundo o artista barra maluco barra inventor que fez isso, é para doutrinar os nossos olhos a enxergar melhor o que está à nossa volta. Já que grande parte da nossa vida fotográfica, a gente deixa passar muitos momentos bonitos. Então nada melhor do que tomar um baita de um choque para poder lembrar o que você pode estar perdendo uma bonita foto e deixa pra lá. A Canon inaugurou uma sequência de vídeos com fotografias para iniciantes, que é pessoas que não conhecem muito o DSLR e querem fazer boas fotos. A proposta é mostrar dos conhecimentos mais básicos, desde qual a melhor lente para fotografar o seu cachorro de estimação, Ah, até os modos da câmera. Isso faz lembrar um canal aí que tem no YouTube que mostra isso tudo. Concorrência pesada. Mas na fotografia não existem concorrentes. Tudo vai agregar mais experiência para você. E olha, e não é porque você tem Nikon que vai deixar de assistir os vídeos lá. Vale a pena. Dá uma olhadinha depois, hein? Vou deixar os links aí na descrição. E a Tiffen, que é a empresa mãe da Steadcam... Bom, se você não sabe o que é Steadcam, Steadcam é essa imagem que está aparecendo aí, que é um sistema de estabilização de imagens. Mais pra frente no canal vou até mostrar como é que você pode fazer uma Steadcam aí mesmo na sua casa com coisas que tem aí, um DIY bacana para você que quer vídeos mais estabilizados. Bom, de qualquer forma, a empresa mãe da Steadcam, ela está lançando um monopé a gás. Exatamente. Esse monopé, ele tem um pedalzinho que quando você aperta... Então é uma praticidade em pessoa. Na verdade, um monopé. Mas agora vamos falar do novo trabalho de Von Wong. Se você não conhece Von Wong, Von Wong é um fotógrafo influencer. Porque as suas fotos conseguem mudar toda uma opinião em relação à sustentabilidade de nosso planeta Terra. Coitado, está sofrendo bastante. Então pessoas como Von Wong tentam nos conscientizar utilizando imagens. Suas imagens fazem pensar sobre a natureza, sobre a degradação do meio ambiente, sobre a reciclagem. E por falar em reciclagem, o seu último trabalho tem esse como tema. O trabalho se baseia em dados de 2010, em que mostra que tem 142 mil computadores sendo jogados fora lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil deve chegar a isso também. Naturalmente, hoje esse número é ainda maior. E para esse projeto, Von Wong contou com o auxílio de Dell. Dell, aquela que faz notebooks, que faz aqueles computadores caros, mas que são bons para a de Dell. Dell, bom para a de Dell. Entendeu? 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 Segundo os dados, uma pessoa pode produzir 4.100 libras de lixos eletrônicos. 4.100 libras, pelo que eu fiz lá, os cálculos da 1.900 quilos de lixo eletrônico. É coisa para a de Dell se você contabilizar cada pessoa na face da Terra. Tá certo que nem todas as pessoas vão ter acesso a tantos equipamentos eletrônicos assim numa vida inteira. Mas é uma média. De certa forma, ainda assim, é muito para a natureza conseguir absorver isso tudo. Não dá. Von Wong então reuniu uma equipe e, utilizando a Sasukata, fez fotos incríveis. Todas as sequências de vídeo eu vou deixar aí na descrição, porque vale muito a pena ver o making of. E ele utiliza diversos recursos, até drone ele utilizou. Meu conselho Von Wong é um fotógrafo que você tem que estar acompanhando sempre o trabalho dele, principalmente no Instagram. Ele coloca muito making of dos seus trabalhos. Você consegue buscar muita inspiração com os trabalhos dele. Então essas foram as notícias e novidades do mundo da fotografia. Mas ó, se você conhece alguma notícia, alguma novidade aí do mundo da fotografia, manda cá pra mim. E sexta-feira que vem, que seria dia de FAQ, não vai ter FAQ. Vai ter um outro quadro. É a Strad, mais um quadro aqui no canal. Tô inspirado. Aproveitar que esse ano eu tô inspirado, porque eu tenho que agradecer muito a vocês. Tem muita novidade esse ano no canal. Espero que eu consiga fazer 10% dessas novidades todas, porque é aquilo, né? A gente planeja uma penca de coisa e termina que não faz metade. Então eu não vou ficar cantando pros quatro ventos o que eu vou fazer de novidade. Quando você vê que apareceu a novidade, ela é nova. Então sexta-feira que vem tem novidade aqui no canal. Espero que vocês gostem. Meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui, porque tá calor pra chuchu. Vão na sombra, que eu vou ficar aqui com o ventilador ligado. Semana que vem tem mais. Na verdade, hoje é sexta, amanhã, sábado, meio-dia, já tem mais. E domingo também. Até mais. Vou ligar de novo o ventilador. Sei que eu já terminei vídeo fazendo isso, mas tô nem aí. O importante é que eu tenho que ficar refrescado. Tchau!